E aí pessoal, tudo certinho? Onde a notícia acontece, seu amigo de sempre Fabiano Cavallari aparece. Quero mandar um forte abraço a Fátima que nos autorizou. Nós estamos aqui na Sete Capelas em Ribeirão Preto, onde fizemos um especial já esse ano. Na verdade dois, porque um não ficou tão bom, o segundo parece que ficou legal. E nós estamos mostrando com a mais absoluta exclusividade, divulgando para vocês, conforme já disse que foi autorizado, agradecendo mais uma vez a querida Fátima, essa Kermesk está começando hoje, se não me engano, vai ter amanhã, parece que vai até dia 1º, aqui nas Sete Capelas em Ribeirão Preto. Estão vendo aí que está muito bem produzido, muito bem feito. O público já começa a comparecer, agora são 6 horas 27 minutos, deste sábado, dia 29 de junho de 2018. E tem bastante opção, né? Vou mostrar um pouco mais as barracas aqui, porque é preciso mostrar. O pessoal está chegando. Dessa vez a gente está conseguindo mostrar, finalmente uma Kermesk, mesmo à noite, depois da Igreja Santo Antônio e lá da Paróquia Sagrada Família, como mostramos há dias atrás. Bastante gente. Deixa eu parar para dar uma geral aqui, senão o trabalho não fica completo. Certo, pessoal? O pessoal está chegando. Você de Ribeirão, você da região, está afim de participar de uma festa junina, de uma Kermesk, aqui nas Sete Capelas em Ribeirão Preto. A localização é no Morro do São Bento. Subindo aqui o Morro do São Bento, você vai encontrar, no bairro Campos Elíseos, em Ribeirão Preto. Sete Capelas, tradicional. Dando um giro para vocês aqui. Opa, quase caindo aqui. Parece que enquanto eu não cair em um vídeo, não vai ser bom, hein? Povo bonito, o pessoal chegando aí. E é bom, né? Quando as coisas são permitidas da gente fazer, a gente faz melhor, faz mais tranquilo, né? Essas barracas aqui. Mais barracas para lá. Daqui a pouco o bingo aí vai começar. E é isso, pessoal. Eu vou finalizar mostrando lá fora o cartaz. E é isso. Agradecendo a todos que estão aí. E vou dar melhores informações com o que está escrito aqui. Espera aí que eu volto já. Pronto, pessoal. Estou aqui da parte de fora. Parte de fora aqui, certo? Mostrando com a mais absoluta exclusividade para vocês. A grandiosa Kermesse. Santuário das Sete Capelas. Conforme eu anunciei, 29, 30 e 1º de julho. 29, 30 de junho e 1º de julho. A partir das 6 da tarde. A gente não tinha certeza do horário, mas está aí. Certo, pessoal? Então é isso. Venha participar, venha conhecer. Porque Ribeirão tem muitos eventos, viu? A gente está tentando quebrar esse paradigma. A gente fala que Ribeirão não tem evento. Tem bastante evento. Apesar que agora é bem propício também, né? Se você vai me achar nas redes sociais, é fácil. Fabiano Cavalari, Cavalari com dois L's. Aqui no YouTube, se inscreva, compartilhe o canal da nova televisãozinha. No LinkedIn, blog, fabianocavalari.blogspot.com WhatsApp, 16997167936 Se você tem denúncia, curiosidade, mande para a gente. Não querendo identificar-se. E gmail, cavalarifabiano.com Forte abraço a todos. Que São João, Santo Antônio e São Pedro sempre nos abençoem. Que o Brasil mereça ter um futuro melhor. Que esse país aqui merece ter um futuro bem mais promissor do que a gente está vendo aí. Venha conhecer, venha participar. Uou!